Não deixe de ouvir essa oração da noite da quarta-feira 22 de maio. Antes de ir para a oração, peço que curta, comente, compartilhe e salve esse vídeo para abençoar mais pessoas. Querido Deus de poder, e muita graça. Ao término desta quarta-feira, 22 de maio, nos achegamos a ti com corações cheios de gratidão e humildade. Agradecemos por nos teres guiado e protegido ao longo deste dia. Cada momento, cada experiência e cada pessoa que encontramos foram oportunidades para ver teu amor e graça em ação. Senhor, refletimos sobre as ações e decisões tomadas hoje. Pedimos perdão por nossas falhas e pecados, por qualquer pensamento, palavra ou ato que tenha se desviado de teus caminhos. Ajuda-nos a aprender com nossos erros e a crescer em sabedoria e compaixão, buscando sempre seguir teus ensinamentos com fidelidade. Pedimos tua bênção sobre nossas famílias, amigos e todas as pessoas queridas. Que tuas mãos protetoras estejam sobre cada um deles, concedendo-lhe saúde, paz e alegria. Que nossas casas sejam refúgios de amor e harmonia, iluminadas por tua presença constante. Senhor, entregamos a ti nossas preocupações, medos e amicidades. Sabemos que em tuas mãos encontramos segurança e descanso. Dá-nos a serenidade para confiar em teu plano e a coragem para enfrentar os desafios com fé inabalável. Agradecemos pelas oportunidades de trabalho, aprendizado e convivência que tivemos hoje. Que possamos ver cada dia como um presente e uma chance de sermos melhores e de fazermos o bem. Ao nos prepararmos para o descanso, pedimos que nos concedas uma noite de sono tranquila e restauradora. Que possamos acordar renovados e chegos de energia para um novo dia, prontos para cumprir tua vontade em todas as nossas ações. Que a tua paz, que sede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Agradecemos por teu amor infinito e por tua presença constante em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Compartilhe esse vídeo com pelo menos cinco amigos. Deus abençoe.